Qual é a verdadeira história do Gramsci Shake? De onde ele surgiu? Qual é a origem desse bicho roxo esquisito que tá assustando todo mundo com a sua bebida que faz as pessoas explodirem roxo? Vamos descobrir agora. Um personagem que tem um passado sombrio virou uma bebida roxa em 2023, que ao ser consumida não está deixando as pessoas vivas, pois que sobrevivem tem um azar de sofrer os efeitos da bebida. O novo milkshake roxo do McDonald's se tornou um sucesso viral da internet com tema de terror, no qual as pessoas fingem sofrer consequências terríveis depois de provar o Gramsci Shake. Esse eu vi, hein? Esse eu reagir num vídeo anterior, esse aí grita, mas grita... ...as pessoas fingem sofrer consequências terríveis depois de provar o Gramsci Shake. Hum, feliz aniversário, Gramsci. Vamos dar um gosto. Olha lá, mano, sempre tá ruim, mano. Ninguém escapou dessa bagunça, mano. Isso é muito bom. Olha lá, mano, como que vai parar... Eu não consigo entender como que vai parar em cima da árvore. Bebe a bebida, blau! Aparece em cima da árvore. Por quê? Mais de uma pessoa apareceu em cima da árvore. Eu não quero beber por causa disso, não é? Nem porque eu vou explodir, porque eu vou parar em cima da árvore. Como que eu vou descer depois sem medo de altura, ó? Você tá maluco? Olha a cara do indivíduo, editor. Puxa azul nessa cara. Não, vou tentar fazer essa cara, ó. Ó, ele tá assim, ó. Igual, não é? É maluco, irmão. Quem confia nesse maluco roxo? É maluco, é maluco, maluco. Quem bebe a bebida que esse bicho preparou não tem condição. Não tem condição de beber a coisa sem um bicho desse. Grimace é o nome de mais um dos vários mascotes da famosa rede de fast food McDonald's. O mascote roxo já existe há muito tempo. Ele foi introduzido em 1971. Que isso, mano? 1971! Nem minha mãe tinha nascido. Que isso, 1971 faz quanto tempo? Faz 50 anos. É isso? É isso, faz 52 anos. Aparecendo em uma série de comerciais de televisão, retratado como um vilão com seis braços e rouba milkshakes. Ele já era um vilão desde aquela época, ele sempre foi um capirotinho. Um dos primeiros memes com o mascote a se espalhar na internet foi por volta de 2007. Olha lá, mano, engolindo a criança! Que isso? Ele sempre foi um capirotinho, mano. Credo! Tô aumentando meu medo. Você está inflando o medo que eu já tinha. Um Photoshop de Grimace devorando uma criança. Muitas pessoas, principalmente a geração atual, não sabem dessa ideia do passado mal-assombrado de Grimace. Pois a McDonald's, ao longo dos anos, foi reformulando o personagem. Não, pra falar a verdade, eu nunca nem tinha ouvido falar de Grimace Shake antes desse viral que tá tendo. Eu nunca tinha ouvido falar do Grimace. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Tornando ele mais amigável e ingênuo. Então a ideia do McDonald's era que atualmente as pessoas vissem ele como a pessoinha do bem. Pessoinha também não, né? Tá longe de ser uma pessoa. Tornando ele mais amigável e ingênuo. Com a empresa redesenhando os assustadores seis braços para dois braços. Porém, o passado sombrio do mascote roxo foi resgatado de uma maneira surpreendente em 2023. Com o personagem agora retratado como uma entidade demoníaca. Que se revela através do seu nome Shake Roxo. Tudo isso começou em 12 de junho de 2023. Quando o McDonald's comemorou o aniversário do personagem roxo Grimace. Dando a ele sua própria refeição. Nos restaurantes McDonald's dos Estados Unidos. Incluindo uma bebida. Um milkshake roxo com sabor de frutas vermelhas. Chamado originalmente de Grimace Shake. A tendência de terror com o Shake Roxo foi criada pelo TikToker ThePrasmas. Que divulgou em 13 de junho de 2023. Um vídeo de si mesmo provando o Grimace Shake. E dando parabéns ao personagem roxo. Não, esse aí é o caso mais suave de acontecimento pós beber o Grimace Shake. Olha, ele tá suave, deitadão. Ele tá descansando, tirando o cochilo. E os caras que explodem. O vídeo que eu reagiu, o cara explodiu. Tem um vídeo que eu reagir e o cara explodiu. O cara virou milkshake. O cara virou shake roxo. O cara virou roxo. Você tá louco, irmão? Esse aí tá suave. O chão morto. Com a bebida roxa derramada em volta de sua boca. Yo, I just got the new Grimace Milkshake from McDonald's. I'm so excited to try this. Happy birthday, Grimace. Após esse vídeo, a internet foi dominada por vídeos de adolescentes bebendo líquido roxo. Dizendo feliz aniversário, Grimace, antes de morrerem de diversas formas. Com a prova do crime sendo líquido roxo em volta. Olha essa bagunça aí, mano. Um monte de gente no chão. Vai limpar isso aí que eu não quero saber. Eu não quero saber. Vai limpar isso agora. Levanta daí e vai limpar. Além da morte comum, o Grimace shake... Olha essa aí virou um cachorro. Olha o jeito que ela tá ali, mano. ...feitos como intoxicação pesada, possessão demoníaca e insanidade. Que isso? ...diversificou nas redes sociais. E inspirou uma onda de fanart e animações. Com os artistas desenhando seus personagens favoritos da cultura pop mortos. Marcados pelo líquido roxo. O próprio McDonald's, ou melhor, o próprio personagem roxo apareceu reagindo à tendência. Ao divulgar uma imagem confusa e perplexa com o horror que ele causou. Não é de hoje que comidas com cores diferentes e chamativas se tornam memes. Quem lembra do molho rosa e o mais recente Spider-Verse Whopper, da Burger King? Que os usuários fingiram adoecer depois de comer o hambúrguer, devido a cor não natural. Isso de pegar uma comida diferente com cor chamativa e fazer conteúdo humorístico referente à morte por causa do alimento. Se tornou um meme padrão da cultura da internet. É óbvio que isso do molho roxo matar não passa de uma brincadeira. Mas não podemos negar que a história fica interessante. Mas é porque bebida... Por que? Eles falam que a bebida é como se ela tivesse estragado? Só porque ela é de outra cor? Ela não é da cor natural? Você é louco? Quando eu era criança eu amava que a bebida tivesse uma cor diferente. Mano, o tanto que eu desejei... Eu não sei como que chama, de que marca que era. Mas eu lembro que tinha um biscoito, bolacha. Eu vou falar os dois porque eu não sei como se chama. Bolacha, biscoito... Eu sempre falei bolacha. Eu, mano, desejei muito a bolacha verde, mano. Ela era muito... Tipo assim, com recheio verde e era verde. Eu não sei que marca que era, mas quando eu era criança eu me atraía muito por esse negócio colorido. Eu não sei... Pra mim é legal. Por que o povo fala que como se tivesse estragado só porque tá de outra cor? Não faz sentido, irmão. Não faz sentido, irmão. Com cores diferentes e chamativas... Isso não parece bom. Quem lembra do molho rosa e o mais recente... Olha, mano. Isso aí eu nunca vi como que eu tô perdendo isso aí, mano. Olha que interessante. Um hambúrguer vermelho. Me lembra o episódio do Bob Spongebio. Tem um episódio que o Bob Spongebio começa a vender muito hambúrguer. Sozinho, porque é um monte de cor diferente. Se você assiste o Bob Spongebio e já assistiu, você vai lembrar. Começa a vender de um monte de cor diferente, aí ele explode de vendas. É o Bob Spongebio já rei do marketing. Esse Whopper, da Burger King, que os usuários fingiram adoecer depois de comer o... Ah, então não é a primeira vez que o povo fazia essa zoeira de fingir morrer e adoecer porque... Depois de comer. Olha lá. Igualzinho. ...do a cor não natural. Isso de pegar uma comida diferente com cor chamativa e fazer conteúdo humorístico referente à morte por causa do alimento se tornou um meme padrão da cultura da internet. É óbvio que isso do molho roxo... Ah lá, mano. Que isso, irmão. Tá. Não passa de uma brincadeira. Mas não podemos negar que a história fica interessante ao ser vinculada com o passado do vilão roxo. É, eu não sabia que esse bicho era tão antigo assim, ué. Bicho tem desde 1900 esse bolinha. Eu não sabia que era tão antigo. De seis braços que comia crianças. Feliz aniversário, Grimmins. Ah lá, mano. Isso aí vira um cachorro, mano. Essa última aí, mano. Ah lá, mano. Que bizarrinho. Essa bicha fica assim, ó. Ah, eu ia fazer aqui pra quebrar minha cadeira. Ah lá. Já começou a quebrar, ó. Saiu um pedaço da minha cadeira. Ah, não, mano. Então, gente. O que vocês acham? Será que é verdade? Que é mentira? Será que tem alguém que é real? Alguém desse mundo dos vídeos que é real? Eu não sei, irmão. Eu só acredito se eu beber esse Grimmins Shake. Se eu beber e ficar bem, aí eu acredito que não tem nada de mais. Porque até então, irmão, tá me passando medo. O tanto de gente que bebeu esse negócio e deu ruim. Ah, você tá maluco, irmão. Mas, enfim. Comenta pra mim se tem alguma coisa do Grimmins Shake que vocês querem que eu assista. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Obrigado por vir até aqui. Pode sempre. Falou. Tchau. É tos. Mano, na moral. Eu tô com muita vontade de beber esse negócio. Eu vou ter que comprar esse negócio de algum jeito. Eu quero experimentar. Eu quero ver se é real. Não sei o que eu faço mais. Desculpa.